salve salve galerinha voltamos já abrimos aqui é como vocês estão vendo aí a parte de trás né do feste agora vamos retirar o enchimento e já tá do outro né pode misturar porque a gente vamos usar um pouco lá no outro né mas você vê que é até um enchimentozinho diferente a cor esse é meio amarelado eu não sei se parece ser tipo mais velho né a coisa que a gente vai tirar só da parte da cabeça galera só para mostrar para vocês né a parte do mecanismo e tal tirar aqui da parte dos olhinhos e aqui embaixo que não tem mais nada tem só aqui do lado galera o enchimento desse daqui da do feste né não é de boa qualidade não o da pelúcia ali foi foi melhor e o Pikachu agora vou mostrar para vocês aqui como é dentro mais ou menos aqui a parte de trás né é onde a gente aperta que essas duas bolinhas que fazem mexer né a caretinha e agora vou mostrar para vocês como é que a gente faz aqui aqui a gente vira ele de cabeça para baixo né aqui e aqui no o queixinho dele é só encaixado galera que como vocês estão vendo aí é só o que tinha encaixado não tem costura não tem nada o único lugar que tem costura é a parte do que tem costura não né que é mais difícilzinho de tirar é a parte dos olhos aí a gente vai fazer um pequeno corte aqui na parte dos olhos para ele poder sair beleza oi galerinha de cabeça ai galerinha de novo olha lá é para cá amarelinha e foi mamão e aí o meu e aí oi galerinha hoje a gente tá aqui tirando um negócio desse daqui para voltar no Pikachu vai ficar lindo hein pai a gente vai precisar galerinha para tirar os olhos fazer um pequeno cortezinho aqui sim então hoje eu estou aqui com o meu pai e também com a minha mãe só que minha mãe não tá aqui tá lá na cozinha tá na cozinha mamãe? eu acho que tá vai ver vai ver mãe é aqui galerinha já tá quase saindo aqui a pardulha vamos só dar uma cortadinha aqui mais para facilitar isso aqui galerinha porque estamos tirando o olho inteiro né existe uma forma que tira o olho o olho é parafusado tira o olho primeiro aqui galerinha um olho já foi agora só vamos tirar o outro lado oi pessoal oi pessoal oi pessoal oi pessoal esse gatinho fofinho ele está dormindo pessoal e ele é muito bebezinho já está meando ele é um bebezinho é então ele não pode mear muito ele não vai mear todos tão cedo assim vai demorar ele para mear né ele vai demorar porque ele ainda está crescendo um pouquinho é galerinha deixe o seu like e deixe o seu joinha hum hum vamos ver como vai ficar o Pikachu estamos cortando aqui galerinha porque a tesoura não ajuda galera vai caminha pega para a gente ver tesoura ruim galera é por isso que está dando um pouco mais de trabalho abraça ai ai a tesoura não ajuda galera acho que agora vai ai galerinha ajudou papai consegui ai ai já foi vamos só tirar esse as pernugiazinha aqui né olha galera de novo vem para cá vem para cá agora galerinha a gente vai fazer o formato da boca aqui nele é então a gente vai ver como vai ficar aqui a gente vamos cortar essa partezinha do olhinho dele vai ter que ir cortando mesmo não vai ter como né também é mas pai esse algodão aqui do Pikachu é muito fofa e do coelho também parece até algodão doce não é pai é só que não é comestível galerinha nunca façam isso em casa porque vocês também podem se machucar e para ver você tem que pedir uma ajuda dos seus pais isso mamão o papai que tem que fazer né e a gente não pode fazer sem permissão dos pais não é pai é não pode só com permissão dos pais e os pais por perto porque aí vai cortar o dedinho e e aí não vai ficar sem dedinho no lugar né aí vai ter que ir para o hospital né minha mãe um dia vai cortar minha unha e aí estava sangrando aqui a gente tiramos o olhinho do Pikachu pai deixa eu ver ai que fofinho o olhinho dele agora a gente vai tirar o outro ai vai deixar aqui perto tá vê pode deixar aí tranquilo galerinha olha olha vou mostrar para vocês uma coisinha bem fofa olha que a gente tem esse cachorrinho esse cachorrinho é de quem é nosso esse e linha ficou não foi papai sim e a gente também ficou com aquele gatinho que eu mostrei para vocês esse aquele gatinho é muito lindo né muito lindo bem fofinho aqui galera estou tendo um pouco de cuidado porque é eu já sei pai porque senão assim eu posso cortar o dedo isso e também a gente tem que cortar certinho aqui para o olho ficar no lugar certinho né galera o olhinho também tem que ficar certinho porque senão vai ficar todo esbagachado e ninguém vai querer comprar né pai é isso mas a coisa aqui a gente não vai vender não né papai é vamos ficar com o pikachuzinho né bem fofinho bem fofinho parece que de verdade tem um filme dele não é pai tem um filme né do pikachu não é verdade lembra que o senhor botou para mim aí o senhor e a mamãe estavam lá e puff puff com a bola lembro galerinha cortamos o outro olhinho é agora ele ficou sem olhinho galera é e também com um pouco de algodão vou tirar o papel algodão dele daqui agora da cabeça tem que sair de algum lugarzinho vamos guardar aqui agora o que nos resta galerinha é os olhos já foram agora vamos ter uma noção da parte da boca na galera já sei pai a gente vai tem que cortar a boquinha né pai é vamos ver aqui direitinho né e galerinha aqui tem que cortar mais vamos abrir mais um pouquinho né peraí vamos rapidinho fecha aqui galerinha eu estou ajudando o papai porque ele precisa de ajuda e o papai precisa direto né de ajuda né com certeza menos no trabalho galerinha 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 eu já saí de férias até minha prima Helena também saiu de férias galerinha saiu já não saiu de férias sim até a filha do professor do canal estratégia das pelúcias aliás também saiu de férias também ela né sim aí agora galerinha vamos ver se ele vai caber aqui dentro galerinha é a gente vai ver ou se não a gente vai ter que cortar mais ainda é e a boquinha vai ter que cortar também não é pai é vamos para poder encaixar a outra boquinha dele vamos só ter uma noção de como vai ficar lá dentro né é porque a boquinha também vai ficar muito curta aí vai ser um pouquinho difícil não é pai é isso aí só falta o ar mudando para encher para encher é é quase no lugar é o papai quer ver aqui assim para ter uma noção do tamanho isso ali sim aí a boquinha vai ser um pouquinho difícil galerinha a gente tem um papai noel e também a gente tem uma estante uma estante nova e também uma televisão nova a velha a gente vai botar aqui no quarto da gente para assistir no quarto né amor sim porque aí se dá uma vontadezinha de ver o filme lá no quarto e linha gosta de assistir filme? eu gosto de desenho de filme Netflix até Netflix tu gosta mulher? gosto faz tempo que eu não vejo mais filme de Monster High Monster High aqui galera vamos tentar cortar aqui agora estou vendo aqui direitinho para ver onde a boquinha dele vai ficar entendeu galera? ele galera tem que ter cuidado com a tesoura e essa tesoura também não ajuda né papai? é só a minha a minha nem pequenininha não como a minha não sei eu já procurei aqui no quarto vou ver se está na estante das minhas roupas ver papai ver papai espera enquanto em linha vai lá procurar a tesoura galerinha já vai deixando seu like aí beleza galera? já vai deixando seu like já vai compartilhando aí para galera mas o senhor esqueceu de falar uma coisa pai o que amor? o senhor falou de compartilhar com seus irmãos também e suas irmãs e suas irmãs esqueceu? verdade tem que compartilhar né mamão? tem que compartilhar com todo mundo até com a prima vai que a prima quer aprender a fazer um fest né? é então pai não está aqui a tesoura pode deixar papai está conseguindo aqui galerinha está demorando um pouquinho galera porque essa tesoura está ruim galera de cortar galerinha minha filhada caiu aqui no chão mas daqui a pouquinho sai galera é tá quase ainda galerinha parece um gatinho não é? com essa tiara ó que fofa ela é meu pai que me deu e olha o que acontece quando eu pensando ela aqui agora vamos ver galerinha vamos ver agora ver se vai ter um encaixezinho aqui né? né amor? é porque a gente não sabe se vai dar quase dando papai tá dando papai espera aí só que está fugindo tá quase galerinha é, tá quase olha 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 o tamanho da boquinha dele o olhinho já foi galera olha olha o tamanho da boquinha dele pessoal e olha o tamanho dos olhinhos olha vou mostrar um porque eu não vou ver com dois não? olha que fofa agora eu vou mostrar o outro olha gente com dois lados com um e aí deu perfeitamente olha papai que lindo tá ficando tá ficando meio fofo pai quer que eu dei os algodão? papai vai pegar vou mostrar um lejado dá uma limpadinha nele galera primeiro pra depois organizar mas olha aí como ficou um pouquinho galera e a espuminha é meio fofo agora vamos começar a parte do enchimento galera não do pranche na verdade pai como aqui você faz esse negócio aqui branco? é o a espuminha peraí 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 rapidinho então tá gostidão vou usar algodão não peraí mulherzinha porque tem que encher mais rápido aqui esse outro lado viu? parece até o pula pula igual o meu galerinha galerinha minha mãe disse montando o pula pula pra poder montar a água aí porque é mês de natal então não é natal ainda é meio de natal e a árvore está como? meio linda quem foi que ajudou a montar a árvore? eu você é amor? sim eu ajudei só que eu não quis ajudar então eu não fui ajudar a mamãe porque eu não sabia que eu ia montar os galhinhos hum teve que montar os galhinhos né? sim e a árvore está ali completa e a gente deixou um monte de ursinhos e também bolinhas de natal tinha a vermelha e também a dourada e aí a gente colocou dourados lacinhos e também vermelhos lacinhos os lacinhos os lacinhos ficou massa não foi? sim muito massa então a gente tinha pouco lacinho aí a minha mãe comprou mais no centro e aí hoje minha mãe vai comprar um hippie pro telefone dela só que pro telefone dela antigo só que ela me deu o antigo e ela comprou um novo e o papai também que esse aí que está agora gravando aí esse é o novo né? é eu jurava que eu estava vendo aquela visão ele está gravando aqui um vídeo no youtube sai com o resultado pai, chegou uma carta do correu amarelo aí foi? papai sim aí a mamãe pegou eu usei ela daqui nessa aula eu estava só de calcinha calcinha meu deus do céu eu peguei a almofada e eu na minha calcinha você cobriu não foi? sim porque ela ia ficar com muita vergonha olha pai quanto quanto espuminha que eu peguei peraí papai olha pai quanta espuma que eu peguei peraí então a gente fazer alguma coisa com um pouquinho de algodão com a fita também com a fita também? sim eu decidi ah não é com a fita aí aí a gente pega uma fita e também a gente vai precisar de um canudo de encher igual aquele que o senhor encheu no balão aí a gente pega a fita e dobra aí a gente vai aí que o canudinho vai entrar nessa parte pai sim aí a gente vai encher com a boca assim aí a gente vai entrar aí a gente vai entrar